E aí, molecada, começando mais um Tá Ligado pela Docton TV. A Docton desembarcou hoje no bairro Limoeiro, no centro aqui poliesportivo do bairro, para conversar com a equipe de vôlei, tanto feminina quanto a masculina. Por favor, galera, faz barulho aí, tá ligado? Isso aí, isso aí. E, gente, a gente tem uma boa notícia aqui. A galera da equipe masculina no GENG de 2018, eles estão classificados para a etapa estadual que será realizada em qual cidade, molecada? A etapa estadual, ela será disputada na cidade de Uberaba. Uberaba. Alguém tem noção de onde fica Uberaba ou não? Alguém já foi para Uberaba? Você tem noção? O brother disse que tem noção. Onde fica? Fica muito longe daqui de Caratinga? Passa para ele o microfone aí, chegado. Se eu não me engano, é quase na divisa de Goiás, eu acho. Nossa, velho, dá quase para ir para o Caldas Country lá, hein, velho? É, Caldas Novas. 14 horas de viagem, velho. Maravilha. Molecado, agora eu quero saber o seguinte, vou abrir a pergunta para geral. Depois a gente cair um pouquinho nesse assunto do GENG, mas eu quero saber como é que o vôleibol aqui na cidade de Caratinga entrou na vida de vocês? Como é que vocês criaram essa paixão de serem atletas, né, dessa modalidade que é o vôlei? Quem pode começar a falar aí? Como é que o vôlei começou a ser paixão? Como é que esse esporte sensacional entrou na vida de vocês, assim? Eu acho que assim, desde quando juntou na escola um time, a gente vai criando uma família, eu acho que dá mais vontade, a gente dá uma união, a gente dá vontade de jogar. Você vai criando um amor pelo vôlei aos poucos. Quanto mais tempo você joga, mais amor você vai crescendo, assim. Massa. Você falou então que esse desejo, ele partiu por conta dos ensinamentos dentro das escolas. Onde você estuda? Princesa Isabel. Quem aqui é do Princesa? Levanta a mão aí. Ah, a galera toda? Não, o brother ali não é. A maioria. Que escola? Passa o microfone pra ele lá, quero saber que escola ele é. Quem mais aqui não é do Princesa? Levanta a mão. Beleza, vai aí também. Que escola você estuda, brother? Estudo no Genoma, chefe. Tá, mas você já formou, o Genoma a gente sabe que é cursinho preparatório pra faculdade. É cursinho, mas lá também funciona como escola, primeiro, segundo ano. Ah, tem mais uma escola de ensino fundamental, médio lá. Top, beleza. Aqui o nosso brother aqui, passa o microfone pra ele aí. Os caras tão segurando o microfone. Vé, pode ficar à vontade, cara. Não é a bola de fogo de vôlei aqui, não. Aquele saque violento, não. Pode segurar na boca. Que escola, chefe? Eu estudo no Sinfrônio Fernandes. No Sinfrônio. Cara, mas o Sinfrônio, ele, eu acho que a galera... Vai até o nono. Até o nono. 15, 16 anos? É, eu tenho 15. Você tem 15. Ou seja, você fica mais um ano lá ainda? Não. Você encerra agora. Como é que o brother do Genoma e você, vocês descobriram os treinamentos de vôlei na cidade? Ah, tipo, é... Mas, tchau, eu jogava futebol. Aí, assim, eu não me dei muito bem no futebol, eu já era sócio lá do América mesmo. Entendi. Aí, eu passei lá, eu vi os pessoal jogando lá, me interessei, entrei lá e tô lá até hoje. Cara, eu vou te contar uma história que eu também, eu tenho quase 1,90m de altura. E na minha adolescência, eu também não era muito, muito hábil, idoso a jogar o futebol e eu acabei indo pro vôlei. Eu joguei um tempo aí, na modalidade vôlei de praia, 4x4. E aí, hoje, quer dizer, Genoma, Sinfrônio e estadual, aliás, Princesa Isabel, se formou uma família aí. Há quanto tempo vocês jogam juntos aí? Quem pode falar aí? Quem é o mais velho e o mais novo dessa família aqui? Mais velho aqui, quem é? Cara, há quanto tempo você joga, velho? Eu jogo há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você tem? Eu tenho 16. 16. Desde, então, cara, tem um tempo, desde os 13 aí na função. E, cara, o mais novo aqui, quem é esse? Deve ser ele. Não deve ser ele, João? Mostra ali pra ele, o pequeno ali. Ele é o filho do treinador. É o filho do dono, né? É o filho do dono da bola. Se ele não joga, ninguém joga. Passa pra ele lá. Vai, Miguel. Passa pro Miguel. Ô, Miguel, você joga há quanto tempo, cara? Você sabe? Eu não jogo, não. Eu só jogo futebol. Você só joga futebol? Vai, cara, beleza. E aí, você é o dono da bola, do futebol ou não? Meu pai é o... Seu pai é o dono? Tá, mas e aí quando você vai jogar futebol? Se a galera não te escolher, não tem jogo, como é que é? Ficou tímido, ficou tímido. Beleza. Molecado, ó, vamos se soltar aí, cara. O papo tá ficando legal. O que que a prática do voleibol ajuda, assim, no dia a dia de vocês? Como é que esse esporte, ele faz a diferença, enfim, na adolescência de vocês aí? Quem pode falar? Você mesma, você tá com o microfone aí. Eu acho que o voleibol faz parte da nossa vida, na parte física, na parte dos amigos. Eu tenho uma convivência boa com todo mundo aqui e a gente tornou uma família por causa do voleibol. Então, o voleibol proporciona uma saúde melhor, proporciona os amigos que a gente traz, porque o voleibol trouxe amigos melhores pra minha vida. Que legal, meu. E aqui a gente sabe, a gente conhece a família de cada um, então a gente tem uma convivência, até mesmo com as outras famílias. Massa. A gente tem uma convivência melhor. Legal. Mais alguém aí que quer complementar o que ela falou? Por favor, aí, gente. Então, aí o voleibol trouxe também a responsabilidade de estar nos treinos, de também o respeito, né, com quem está trabalhando com você todo dia. Massa. Com o amor, pelo voleibol. E é só isso, meu. Maravilha. E aí, galera, vocês viram que o cenário mudou? A gente deu uma fechada aqui nesse ciclo, porque aqui o espaço, ele, cara, é muito grande, então está dando muito eco. A gente resolveu dar uma manipulada aí nos convidados. Tá, então, essa parada de respeito, de fraternidade, de respeito ao próximo e tal, isso acontece. Mas alguém aqui, é claro que eu tenho certeza que ninguém vai se assumir, mas tinha alguém aqui que era mais levado, era mais bagunceiro, era mais mal educado com os pais, até mesmo com os colegas, que o voleibol, ele trouxe após, né, o técnico dar os ensinamentos, aquela coisa da responsabilidade, né, acabou dando uma reformulada na maneira de pensar. Quem que era mais bagunceiro assim, era mais peralta e agora deu uma segurada e está mais tranquilo. Quem, quem, quem... Eu quero que vocês acusem aí, velho. Se vocês se conhecem, galera, quem é, como é que é? Ninguém vai se entregar, então. Ela, ela, ela era, ela era demais. Sabrina, ô Sabrina, passa o microfone pra Sabrina ali. Não, se protege aí. Você vai ter o direito de se proteger. Quem, quem, peraí, você acusou a Sabrina, né? Tá, deixa eu conversar com ela. São irmãs? Beleza, vocês são irmãs. Sim. Quem é a mais velha? A Sabrina. São gêmeas? Somos trigêmeos. Tá, ela nasceu primeiro. Tá, como é que é seu nome? Samira. Você é a Sabrina e ela? Samira. Eu sou a Samira. Ah, eu pensei que você... Tá, enfim. Ela aprontava muito com você antes dos ensinamentos aqui do professor. Qual era a coisa, assim, que te deixava mais brava que, pô, meu, você é minha irmã, você está fazendo isso. E hoje você pode falar assim, cara, graças aos ensinamentos, no vôlei, ela hoje é uma outra pessoa. Ah, ela te enchia muito saco, né? Agora melhorou. Te batiu? Não, olha lá, hein? Ela tem cara de brava, gente? Ela tem cara de brava? Tem não? Não, maravilha. Não é ela que me batia. Como é que é? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Ela estava falando assim, mas ela que me batia mesmo. É mesmo? E está falando, né? Uai, que isso, Sabrina. Não, pô. Mas graças a Deus, hoje, tudo em paz e harmonia, né? Beleza. Pois é. Está ligado o desembarcou aqui hoje para conversar com esse time? Esses dois times, na verdade? Porque todo ano o estado de Minas Gerais, eles promovem aí o maior evento estudantil, que é o gengue, né, molecada? Então, parece que aqui nós temos os medalhistas, né? Da modalidade vôleibol masculino, da escola do Princesa Isabel. Uma salva de palmas para essa molecada aí. Porém, a molecada do time feminino, elas também se consagraram campeãs na etapa micro, que foi disputada aqui em Caratinga, né? Legal. Só que, infelizmente, na etapa regional, que foi disputada em Teóflotone, vocês acabaram... Agora eu preciso conversar com uma garota aí. Vocês acabaram sendo eliminadas nas quartas de finais. Foi isso? Quem pode falar aí? Você? Tá. Me conta a trajetória. Vocês chegaram em Teóflotone. Quantas batalhas, né? Quantos jogos vocês enfrentaram até as quartas? A gente teve, a gente chegou, a gente teve três jogos. O primeiro a gente perdeu e os dois, o segundo e o terceiro a gente ganhou. Aí, por causa de setes, a gente foi descalcificado. Cara, a gente sabe que acabamos de ter a Copa do Mundo aí, eu abro essa pergunta para todo mundo. E a responsabilidade e tal, tem sempre os astros, né? As estrelas que todas as seleções depositam todas as confianças naquele personagem, naquele atleta, naquela estrela. Eu quero saber aqui do time masculino. Tem um cara aí que vocês depositaram, meu, se depender do Igor, né? A gente depende do Igor ou depende do, como é que é o nome, velho? Do Carlos e tal. Teve isso ou não? Tem uma, um cara que, assim, além de capitão, ele é o cara que leva o time nas costas ou no vôlei, cara, depende de todos aí. Como é que é essa? Passa o microfone para o Igor aí. Bom, na verdade, o vôlei, ele é o esporte mais coletivo que tem no mundo. E não adianta você só depositar a confiança no ponteiro ou no oposto, porque a gente sempre precisa do time inteiro dentro de quadra. A gente sempre precisa do time inteiro jogando. E todos têm que estar, é 100% para conseguir a vitória. Sim. Você havia falado aí que é o esporte que requer mais a precisão de todo o time, cara. De todos. Cara, que louco isso. Conta um pouquinho disso, cara. Mas, às vezes, um atleta não está num dia bom. De repente, foi até o que aconteceu com o time feminino, né, velho? Tipo assim, e como é que, cara, no momento que um atleta ou um ponteiro ou um oposto aí, ele, sei lá, não está num dia bom, como é que a equipe faz para o cara dar uma reviravolta, dar uma levantada? As vezes, quando, por exemplo, um ponteiro não está num dia bom, chega uma hora que o levantador, ele tem que pensar no jogo, e se ele não tiver, tipo, 100%, ele tem que virar a bola para o outro cara, tipo, o oposto ou para o central, entendeu? Sim. Aí, é tipo, ele acaba não jogando tanto, porque ele não vai receber tantas bolas, porque ele vai, tipo assim, as bolas que ele vai receber, ele vai errar. Sim. Entendeu? Então, isso, ele não vai estar num dia bom, e infelizmente, ele não vai poder receber as bolas, porque ele não está virando. Entendeu? Cara, e algo que vocês querem falar aqui ou não? E algo que eu vejo bacana, assim, e diferente de outros esportes, vamos falar do futebol, né? São mais atletas dentro de campo, mas, enfim, está o goleiro lá atrás e o atacante faz o gol. Ou seja, às vezes, não é todo time que vai lá dar um abraço no cara que fez o gol. E o vôlei, a cada ponto, a equipe vai, meu, e se abraçam e tal. O que que rola nesse momento, assim, cara, de sempre que vocês marcam um ponto? Qual é o bate-papo que pode? Vamos aí e tal? O que que rola? Porra, é muito bom, cara, porque, sei lá, é uma energia muito diferente e tal, porque a gente tem que vibrar muito também para abalar o time adversário. Sim. Para saber que a gente está querendo ganhar o jogo, a gente está vibrando alto. Então, tipo, a vibração é muito importante dentro de quadro. E mesmo você falou, assim, que essa vibração positiva abala, né, o time oposto, enfim, o time adversário. No futebol, vou usar como exemplo futebol, porque é um esporte que, querendo ou não... Mundial. Né? E, assim, às vezes, o cara vai lá, vai na orelha do zagueiro, fala alguma coisa, dá uma puxada nos shorts do lateral e tal. No vôleibol, como é que vocês tiram a concentração do time oposto? Quem pode falar aqui? Ela, não, vamos lá. Ela é prontosa do time. Por que será que é? Não, eu quero... Não, não, por favor, por favor. Por favor, por favor. Conta a história aí. Fala. Como é que você desestabiliza, né, meu, o time adversário, os jogadores do time adversário? No futebol, o cara vai lá, dá um puxão na camisa, dá um chutinho, fala alguma coisa na orelha. E o vôlei, você não tem esse acesso, né, velho? Como é que faz para desestabilizar? Ela falou que, às vezes, quando a gente está na rede, a gente fica lá, ela é ponteira, ela não passa, ela não ataca, a gente saca nela. Ah, sim. A bala, a estrutura ali. A bala, a estrutura ali. Ela fica... Legal. E... É, faz um ponto e grita na cara. Que doideira, hein, velho? Acontece. Que doideira. Tá, agora me conta, mulherada, agora pergunta para a mulherada aí. O que que aconteceu lá em Teoflotone, gente? Conta aí, Mel. Igual, no primeiro jogo, a gente chegou, a gente estava... O vôleibol, ele... A gente... É o feminino, é muito psicológico. E a gente chegou lá até com um pouco do psicológico abalado. E a gente... A mulher já é assim. Então, a gente chegou com a pressão, ainda teve. E, igual eu estava te falando, a parte da amizade, a parte disso. No vôleibol, tudo isso conta. Igual, a gente é muito próximo uma das outras. Sim. Igual a derrota, trouxe o lado positivo, igual nos outros dois jogos. A gente teve outros jogos maravilhosos, porque a gente estava mais próximo. Então, o que aconteceu mais no primeiro jogo foi o psicológico, porque a gente chegou lá com o psicológico muito abalado. Se a gente tivesse entrado com a cabeça mais centrada, mais focada, a gente tinha chegado porque era um jogo, por um lado, mais fácil. Só que a gente estava com o psicológico muito abalado. Às vezes, cansaço da viagem, alguma coisa assim e tal. Agora, a derrota para a galera toda aí. A derrota, eu acredito que ela ensine, ela te dá caminhos para a vitória, né? Onde vocês erram e tal. Às vezes, treinar mais aquele setor. Rola isso mesmo ou não? Rola. Igual, o vôlei tem muito disso. Cada ponto que passa de erro ou de acerto, muda o próximo ponto. Igual, quando a gente erra, a gente também junta. Porque uma a outra, eu incentivo ela e ela me incentiva. Então, o jogo ajuda. Os erros ajudam isso a aproximar até mesmo o time. E cada derrota acrescenta no time e não só naquele campeonato, mas nos outros também. Infelizmente, a mulherada vai ter que aguardar aí para o ano de 2019, né? Será que... Não, mas com certeza vai rolar. Molecada, é o primeiro ano de vocês no Geng ou não? Vocês já são aí, já participam em alguns anos. Igor falou que é o mais velho aqui. Esse é o quarto Geng. Quarto Geng? Que doidera. E a galera aqui? O seu primeiro? Legal, e aí? Galera do Genoma lá, primeiro, Geng? Não, foi. Ah, você não foi? Ficou só no rebote ali, ó. Beleza. Legal. Cara, eu quero saber das histórias, né, meu? Como é que é viajar em plena adolescência, ficar longe da família, ficar só, assim, rodeado de amigos uma semana? Cara, como é que é? Conta aí as peripécias, as aventuras, as diversões, fora do ambiente aí dos jogos. Como é que é, Igor? Você que já é, assim, o mais velho aí, né? O mais experiente. O que mais rola é a parte de dente, né? É mesmo, é? O que mais rola é a parte de dente, é esvaziar o colchão do amigo na hora que ele está dormindo, aí acorda no outro dia todo doído, é o que mais tem. Lógico que as meninas também têm outras brincadeiras e tal, mas a gente faz mais o leve, assim, né? Entendi. Humor pequeno, né? Humor pesado. Tá, mas me conta essa parada da pasta de dente aqui, o que que é? A galera acorda todo pintado ou quando vai escovar os dentes, não tem pasta? Como é que é a parada aí? Não, enquanto o cara está dormindo, a gente passa no ouvido, no rosto, em tudo, no cabelo. Cara, espero que eu nunca vá fazer a cobertura do Jake com vocês, bicho. Não pode lá fazer. Pode lá? Não vai dar nada, não, né? Não vai dar nada, não. O que mais tem? O que mais rola aí? As meninas e eu. Mulherada, e aí? E no acampamento da mulherada aí, o que que rola? Fala aí, Ana, você não foi a vítima? Você foi vítima, Ana? Eu não, ela foi. Você foi vítima? É, porque... Quero saber o que aconteceu. O que que aconteceu? Acho que nos últimos dias do nosso alojamento, ela dormiu de tarde e estava a maioria do time dormindo no quarto, e a gente não tinha nada pra fazer. Ah, tô fazendo nada? Vou zoar alguém aqui. Aí, ela estava dormindo e todo mundo acordado. Aí a gente foi e teve a brilhante ideia, eu e a Thaís filmou, aí ela foi e acordou cheia de pasta na cara. Momento de se defender. Ana, por favor. Você estava cansada? O que que deu na sua cabeça a gente dormir em plena tarde, moça? É porque eu estava cansada, todo dia acordando cedo, aí todo mundo lá conversando e fala assim, ah, vou dormir um pouquinho, né? Aí, eles estão lá bem rindo, e eu falo, eu dormi, né? Aí, quando eu acordo, tô engelada na minha cara, cheia de pás de dente. Galera, deixa eu perguntar, Caratinga, acho que no ano passado, ela foi a sede do Geng em 2017, e assim, rolou um show, rolou umas paradas assim, para os jovens, a gente teve, sei lá, acho que quase 2 mil atletas aqui na cidade. E Thaú falou, Tony, tinha alguma coisa assim, alguma área de lazer voltada para vocês ou não? Não. Teve nada? Não teve, só teve a abertura no primeiro dia, aí a gente foi, participou, mas não teve nada, festa para a gente, festa para a gente... Sim, sim, se divertindo, hora de diversão, pô, que chato, hein? Chato mesmo. E aí, como é que era? Vocês ficavam em quadra, assistindo os adversários, como é que vocês gastavam tempo lá? A gente ficava mais no alojamento, brincando entre a gente, igual a gente teve teatro, que a gente ficava brincando lá, teve futebol com o nosso treinador, brincando, tudo por brincadeira, a gente, aí a gente brincava, a gente teve uma hora para a gente estudar, que a gente foi uma semana sem aula. Sim, sim. Aí os nossos treinadores pediam para levar caderno, para a gente poder estudar, porque era uma semana sem aula, aí a gente gastava tempo assim. A greve dos professores e a paralisação dos caminhoneiros chegou a afetar não só o gengue, mas, enfim, o dia a dia das escolas, o gengue de repente ia acontecer em um período antecipado e teve que, enfim, acontecer num momento mais tardio e tal. Deu uma zebra para vocês assim ou não? Em relação a gente que estava, os alunos que estavam no gengue afetou bastante, por causa que a gente tinha ficado uma semana sem aula por causa da greve do caminhoneiro. Aí a gente teve que ficar mais uma sem aula por causa do gengue. Aí igual na nossa escola aconteceu a festa junina, a gente ainda ficou mais uma semana. Então foi bem difícil por isso, o ensino por isso, igual a gente teve que fazer prova do mesmo jeito, então foi bem difícil por causa disso. Então nas horas vagas vocês aproveitavam aí para dar aquela leitura, fazer aquele como é que se diz, aquele check-up, dar uma reenterada aí nas matérias e tal. Mas aí conseguia, tipo assim, focar em jogo e focar em estudo? Como é que é? Galera aqui, o cara até abriu a boca ali, ele está com sono. Ô, velho, o cara está com sono em pleno... Passa o microfone para ele lá, velho. Vamos fazer ele acordar aí, Carlão. Está doido, velho? Você não foi para o gengue? Ah, é do sinfone, é verdade. Cara, quando você ficou sabendo que a galera, tipo, iria viajar, você... O que passou na sua cabeça? Pô, eu queria ser mais velho, eu queria estar junto. Ou você pensou, ah, cara, tudo no seu tempo e tal. O que passou pela sua cachola aí? Ah, eu pensei também, né, que é tudo no seu tempo. Ano que vem eu vou para você, Isabel, com certeza eu vou estar lá, mas sim... Pô, fiquei pensando lá também, ah, velho, eu podia estar lá, eu podia ter ido para lá no passado, estar lá jogando com os caras agora, ficar a semana inteira viajando, assim, com meus amigos, entendeu? E agora é o seguinte, voltando à pergunta que eu havia feito, falando dessa distância, né, que vocês ficaram da família, somente com amigos e tal, como é que ficou assim a cabeça de vocês? Totalmente tranquila por conta dos professores que, né, acompanham toda essa rotina do que é o gengue? Ou os pais ficavam ali todo dia, WhatsApp, chamada de videoconferência de minuto em minuto? Como é que é isso aí? Conta aí. Quem pode contar? Galera aqui campeã, vai, vamos falar com a galera campeã aí, velho. Fala aí. Assim, eu não participei do gengue com eles, mas como eu já estou no vôlei há alguns anos, aí a gente já tem uma certa experiência com viagem e tal. Aí a família da gente fica até mais tranquila, porque já está acostumada. Às vezes são mais de três, quatro viagens prolongadas no ano por conta do esporte. Então, assim, a família fica tranquila e a gente aprende a lidar um pouco com essa situação. Mas, assim, é complicado porque a gente não tem como falar toda hora, né? Até porque, às vezes, a gente chega no ginásio uma hora antes do jogo e sai depois de todos os jogos. Vai fazer o acontecimento e tal. É, tem as reuniões em grupo. É muita coisa. Então, é difícil você ter uma comunicação, assim, direta. Mas a família entende. Aí a gente liga na noite, de noite, assim, quando acaba tudo, está mais tranquilo. Aí fala sobre o dia todo, conta como foi, que dia volta, o que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa, se está tudo bem. E é assim. Isso é uma maneira também de adquirir responsabilidade na idade de vocês, né, cara? Vocês acham que isso é algo positivo, assim, cara? Com certeza. Até porque, estando longe da família, a gente tem que representar, né, a nossa imagem. Ou seja, lá a gente não tem pai e mãe para socorrer caso aconteça alguma coisa. Aí você tem que se portar de maneira adequada. Então, assim, lá tem que ter respeito, responsabilidade, compromisso. Então, é uma coisa muito boa, né? Porque gera na gente uma maturidade um pouco maior para lidar com as coisas. A mulherada aqui, deixa eu perguntar para vocês aí. Qual é a situação, assim, que vocês possam dizer que é a mais crítica, assim, de estar longe da família nessa pegada de viagens e tal? Quem pode falar aí? Em relação a outra pergunta sobre os pais, como eu disse, eles têm um grupo de pais. Eles fizeram um grupo de pais e os responsáveis mandam a foto o tempo inteiro. Então, a gente não precisa ficar ligando da hora eles mesmos, mandando a informação para eles o tempo inteiro. Agora, acho que em relação a gente... A ausência e tal. Eu acho que é quando a gente pede também. Eu acho que a gente quer a família do lado. Dar uma desabafada e tal. Eu acho isso. E aí também é uma maneira de, assim, essa ausência dos pais no momento da derrota é algo também que faça com que vocês criem uma resistência de como encarar a vida. Tipo assim, que nem sempre vocês vão ganhar, né? Você acha que isso também rola, assim, essa... Poxa, eu estou me tornando uma mulher ou um cara mais maduro e tal. Já estou conhecendo, já estou vendo, analisando que a vida não é um mar de rosas, né? Que vai ter as dificuldades, vai ter as derrotas e tal. É, eu acho que igual quando eu sempre perco, eu sempre quero falar com a minha mãe. E eu sou muito abalada em questão de perder. Eu acho que a gente vai acostumando. E com a perda a gente aprende muito mais do que com a vitória. Eu acho assim. Então a gente sempre tem que pegar o ponto positivo daquilo e levar para a vida. E amadurecimento sempre. Massa. Mais alguma outra senhorita aí? Eu acho que em relação à dificuldade que a gente passa lá, principalmente psicológico. Porque lá é muito cansativo. Querendo ou não, a gente está longe de casa, então não tem aquela estrutura toda que a gente tem em casa, aquela mordomia, né? Mas lá é muito cansativo, igual eu esqueci meu travesseiro, eu esqueci um monte de coisa. Então eu não dormi nada lá. Teve um dia que a gente ficou acordada até um pouco mais tarde, que as meninas até pediram lanche e tal. Que eu consegui dormir, mas tipo, foi umas duas horas que eu tirei um cochilo ali e foi aquilo ali que me descansou. Mas fora isso, é muito cansativo. Então é isso aí, galera. Tá ligado? Tá chegando ao seu final. Não deixe de nos acompanhar pelo canal 9 ou 19 do seu televisor ou pela internet também. O site é www.doctonTV.com.br Assim como este programa, os programas anteriores, eles serão baixados e postados no YouTube. Vai ficar na playlist lá do programa Tá Ligado no canal da DoctonTV. Então se porventura você perdeu algum programa, não se preocupe, é só digitar lá, DoctonTV, programa Tá Ligado, que você vai ter acesso a todo o acervo da programação do Tá Ligado, assim como o restante dos programas da DoctonTV. Continue me acompanhando pelas redes sociais, thiago.prudenso é o meu Facebook e thiago.prudenso.82 é o meu Instagram. Então chegou aquele momento da gente registrar essa gravação que é tirando a nossa famosa selfie. Até o próximo... Arigado! 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 Arigado!